O que você diria para as crianças que praticam bullying na escola? Ah, isso é uma coisa muito feia. Praticar bullying é um negócio muito chato. É colocar apelido, ficar mexendo com determinadas crianças. Às vezes você tem crianças que tem alguma dificuldade motora, ou alguma dificuldade de fala, e os colegas ficam ridicularizando. Então isso é bullying, é você mexer, a gente aqui no Nordeste diz bullying. Então o bullying tem, né, então bullying com as outras, mexer com as outras crianças. Todas as crianças são iguais e os colegas devem respeitar todo mundo do mesmo jeito. Sem apelido, sem mexer, não é? É verdade, e também aquele menino do carroçal, só porque o menino é negro e jovem, ele não gosta dele, fica reclamando dele, isso é bullying. É bullying, isso é bullying, isso é feio, está errado, isso é bullying, aí um bullying racial, né, quando você mexe. Outra coisa é que ele gordo, não tem um gordinho lá? Tem. Daí do carro, você fica mexendo com ele também, não pode. Não pode. Porque o menino é mais gordinho, menos, não pode mexer com a criança, muito menos por um motivo desse, porque é negra, porque a criança negra é igual, a criança branca, a criança mestiça, todas são iguais, né? É verdade. Deus está olhando para todo mundo, toda criançada do mesmo jeito. Qual é a terceira pergunta? Tem uma terceira pergunta, né? Tem. Ah, então lá vem. Terceira pergunta, atenção. Mil, deixa a sua mensagem para todas as crianças do Brasil. Ah, mensagem para todas as crianças, que todas sejam felizes e que tenham o direito da mesma oportunidade, que as crianças pobres um dia tenham a mesma oportunidade das crianças que têm condição, por exemplo, de estudar num bom colégio, que a rede pública de ensino seja cada vez melhor. Então é isso que eu desejo. O brinquedo é bom na vida da criança. A criança sonha e se sente feliz quando ganha um brinquedo. Mas ter o amor, o carinho dos pais é fundamental. Quantos pais, quantas crianças têm pais, lamentavelmente, que são ausentes, né, que não aparecem, aí hoje trazem um brinquedo do tamanho do mundo, um robô, seja lá o que for, mas o que a criança mais quer é carinho, a proximidade dos pais. Esse é o maior presente. A criança que está com o papai e a mamãe, ou que perdeu um ou outro, mas está com a família, seja com o papai, seja com a mamãe, ou com os dois, juntos, unidos, e que tenham uma vivência de fé, que têm temor a Deus. Essas crianças vão ser muito mais felizes do que algumas, como ganhar os grandes brinquedos. Olha quem viu você no dia que você foi me ver. Você lembra dele, não? Lembro. Luciano Bezerra. É. É. Esse aí, eu estava com o doutor Luciano, quando ele chegou no domingo de manhã, e a gente conversava. Agora a última pergunta. Ah, tem uma última pergunta. Então a última pergunta. Marcos, tem ouvido ligando. E tem, olha, tem ouvido ligando, tem participação. Alô do telefone. Olha, tem uma pessoa no telefone. Alô do telefone. Alô, quem é? Alô, é Suzana. Bom dia para você, feliz dia das crianças. Tchau, eu estou aqui o salão e o alô é pé, meu amor. Obrigado. É a contratação do Brasil. Meu parabéns, você é muito inteligente, viu, que continuem o menino bem educado, gordinho. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Deus ilumine, meu filho. É muito feliz que ele faz. Obrigada. Deixa ele ficar com você. E ganho muitos presentes bons. Fico com muito carinho com você. Muito bem. Tá bom, meu filho. Vai dar uma razão de aí. Vai para a filha, meu filho. Tá certo. Tá certo. Tchau, meu filho. Tchau. Deus fico com você. Muito bem. Eu não quis quebraber mais, meu amor. Isso é uma figura. Ela tem a outra pergunta que você quer fazer? Não, 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 não. É a última pergunta. Ah, é a última. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Um beijo para a minha professora, Tia Renata. Tia Renata. Tia Vera. É todas da escola São Sebastião. Ah, muito bem. Tá mandando um beijo para todo mundo da escola. Tem mais uma pessoa querendo... Você tá famoso? Tem mais uma pessoa querendo falar com você no telefone. Alô, telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Feliz dia das crianças. Obrigada. Obrigada. Fiquei lá falando. Obrigada. Aí você manda um abraço. Aí você manda um abraço para toda a galera da Pitubeira. Pronto. Eu vou mandar uma abraço para toda a galera da Pitubeira. Pronto, muito bem. Eu fico com você. Muito, muito bem. Ai, ai, ai. Nove horas e vinte e nove minutos. Nove e vinte e nove minutos. Você já ganhou o presente do dia da criança, não? Já. Já ganhou? Já. Meu pai já tá comprando ali. Ah, seu pai já tá comprando. Agora eu tô dando pra querer saber, mas não tô sabendo. Não sabe o que é que vai ganhar? É, mas quando chegar o dia da presente, eu vou saber direitinho. Vai saber direitinho o que é que ganhou? Ó, tem uma pessoa querendo, tem mais um ouvinte no telefone. Alô, o telefone. Alô. Bom dia, quem é? Jaqueline do Cid Barreiros. Jaqueline do Cid Barreiros. Bom dia, um feliz dia das crianças pra você. Pra você também, que Deus te abençoe. Obrigado. Eu tô dando pra criança no Brasil. Obrigado. Deus fico com você. Tão um feliz dia das crianças pra você. Pra você também. E um abraço pra você. Pra você também, meu amigo. Pronto, obrigado. Agora não tem criança pra ligar. Eu queria que ligasse... Libera o telefone aí. Só criança agora. Vamos colocar as três crianças e a gente vai dar presente pra elas também. Será que é criança? Vem aí, Marcos. Se é... Alô, o telefone. Alô. Quem é? Maria do Agra. Feliz dia das crianças pra você. Pra você também. Obrigado. Ela perguntou daquela hora. Onde é que você mora? A idade. A gente vai de contida. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Oito. Oito. Estuda onde? Estuda onde? De que fala São Marcos. São Marcos. Já ganhou presente? Já ganhou presente? Já. Um abraço pra todos. Diga ela que parabéns que ela ganhou o presente do programa. Uma vez pra você ganhar o presente do programa. Da rádio. Passa aqui amanhã e pega o... Passa aqui amanhã. Passa aqui amanhã pra pegar o presente. Tá bom, mocinha? Obrigado, viu? Três, oito, três, oito, dois, três, só criança. Vamos lá. Mais duas aqui. A criança que ligar é pronta. Ligou mais uma lá. Alô, telefone. Alô? Bom dia. Feliz dia das crianças pra você. Já vou te chamar aí. Tá vendo quem tá fazendo? Quem tá falando? É o meu número. Quem? É Líaz Júnior. É Líaz Júnior. É Líaz Júnior. Bom dia pra você. Feliz dia das crianças. Você mora onde? Pera aí no meu ano. Obrigado. Você mora onde? No bastão grande. Estuda onde? Estuda onde? Vai em Colônia e no Florenton. Tem quantos anos? Dez. Dez. Um abraço pra todos. Um abraço pra todos. E parabéns que ganhou o presente. Eu quero que você faça amanhã aqui pra pegar o presente. Tá bom? Um abraço pra vocês. Pronto. Vamos lá. Vamos usar a saideira aqui. Vamos lá. Mais uma criança. Alô, telefone. Não, agora fica onde? Vai ligar. Pró, ligou. Pode falar. Alô, telefone. Alô, telefone. Não. Ligou quem tá falando? Quem tá falando? Jens. Feliz dia das crianças, pra você. Quem? Quem é? Quem é? Obrigado. Geórgia, é Geórgia. Você estuda onde? Na Urana. Hã? É o quê? Na Urana. Na Urana. Ah, muito bem. Quantos anos tem? Quantos anos você tem? Quatro. Um abraço pra todos. Na Urana. Um abraço pra todos. Um abraço pra todos. Eu também, que a minha vez é o meu pai. Ó, eu amanhã passar aqui que vai ganhar um presente, pra ver que é um presente, amanhã eu passo pra pegar um presente aqui da rádio. Obrigada. Obrigada. De nada. Tchau. Tchau. Olha aí, Luciano, o que a gente arrumou no domingo, hein? Tava conversando rápido também, tá aqui o amigo Luciano Bezerra. Mas é uma figuraça, né? Ah, é demais. O Marquinho, ele cativa a gente. Eu tava lá na construção agora há pouco, preparando o pessoal pro mutirão domingo. E liguei o rádio, ó o Marquinho aí, que eu escutei ontem, né? Eu vinha de casa aí e escutei o Marquinho, você prometendo que hoje eu não estava aqui. Preto do programa. E eu não vou perder a oportunidade de dar um abraço pro Marquinho, justamente hoje, no dia...